Bandas do Sul TV hoje chegando para falar com a banda de Novo Hamburgo no estúdio Holiday Delitos. Muito prazer galera, obrigado por abrir as portas da mente de vocês aqui. Prazer. Bandas do Sul TV começa agora. Eu sou o Burnie... Eu sou o Burnie... É que volta ao editar. Eu sou o Burnie... Como é o adulto? Ficou um problema de saber que sou o Burnie. Quem tu é, Burnie? Quem tu é? Eu sou o Burnie... É Bibi... Eu sou o Burnie... Meu Deus! Tá, calma. Ele é o Burnie. Ele é o Burnie. Ele é o Burnie, ele é guitarrista e backing vocal da banda. Esse é o Ivan, o mestre de capoeira da banda. Machista. Machista. Machista, machista, machista. É o Ivan, o baixista. Eu sou o Mach, vocal, guitarra. Eu sou o Feo, baterista. E nós somos Adelitos! Hoje tá sendo uma vaga diferente que a gente tá bebendo um chope aqui. Edelbrow. 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 Então, a gente tá junto. Claro. Houveram diversas mudanças na banda. Em 2009, fez a primeira demo profissional, assim, né? Teve o EP 2006, depois uma demo em 2009. Em 2009, a gente fez uma demo profissional no estúdio renomado e tal, de Porto Alegre. Que se chama K30. K30. Daí que a banda despontou, assim, pro grande público. Porque a gente fez o primeiro clipe. A gente fez ainda o primeiro clipe em Full HD. Não existia isso, né? É alto. A câmera, a câmera 5D e tal, não era uma coisa muito de outro mundo. Fizeram um material de qualidade. É, não existia clipe em Full HD no Rio Grande do Sul. Nós fizemos o primeiro clipe em Full HD no Rio Grande do Sul. Desse clipe, a gente foi contratado pra tocar em São Paulo pela primeira vez. E desse show, a gente foi convidado pra morar em São Paulo e assinar com a produtora lá. Tudo mudou e em 2009 a banda se mudou pra São Paulo. Dá uma parinha de São Paulo, de como foi lá. A gente fez uma turnê por lá. Servi por vários shows. A gente passou por lugares bem clássicos. Inferno, Cerveja Azul, Alts. A gente tocou num baita festival já no primeiro mês, em janeiro. Na época era o Sampa Rocks Fest. Agora é o Sampa Music Fest, né? É, virou o Sampa Music Fest, que é tipo... É o Planeta Atlântida das bandas alternativas. É, é o Planeta Atlântida do underground. Na época estava bombando as maiores bandas. Revo, Glória, Rancor, Rancor. Re-Start. E nós. Nós. E foi um período curto? Foi um período do ano todo? Foi um ano, foi um ano. Um ano, um ano. Um ano, um ano, um ano. Show toda semana, loucura. É, bastante show. Inspiração, canalismo. Eito! Cara... O Sampa Paulo foi foda. A gente teve a experiência de morar todos juntos. Isso é muito foda. É muito difícil de lidar com coisas pessoais, né? Uma grande verdade é que a gente foi na cara e na coragem. A gente não tem um pai trouxido, uma coisa forte. A gente foi na... Atração. A gente não sabia, né? A gente foi fazer o show, o primeiro show lá e a gente acabou ficando. A gente saiu do show e a produtora... Vocês querem vir morar aqui? Lá? Sim. Olá. Ah, então eu venho aí, passei um tempo no meu apartamento aí... E daí do tempo do apartamento... O tempo do apartamento virou quatro, cinco meses. Isso 2010. 2010. 2010. Fazendo show toda semana e sendo muito mais valorizado aqui por estar lá. Então a gente vinha pra cá de vez em quando, fazia três, quatro shows com um cachê que era o dobro do que a gente tinha antes aqui. Então a valorização da banda foi... E o público que era o dobro. É. Mudou tudo, assim. Sim. E na época da comunidade de Orkut, Fotolog, a distribuição de divulgação da banda se espalhou de uma forma assim que a gente não imaginava. Em novembro de 2010 a gente recebeu um contrato, uma proposta de contrato da gravadora CIT, aqui do Rio Grande do Sul, pra assinar pra gravar o nosso primeiro disco oficial, assim. Quem não conhece CIT é um selo dela, Antídoto, que lançou o Reação em Cadeia, por exemplo. Qual é o papo desse disco? O nome do disco era Resistência, que era o disco que a gente tava gravando na época. Foi o primeiro, né? É, foi a primeira bolacha da banda. Só que essa época foi assim um divisor de águas da banda, porque a gente recebeu a proposta. Foi tudo muito rápido. Recebemos a proposta, já estávamos gravando o disco em São Paulo. A proposta surgiu e a gente, ah, vamos pro sul porque agora é o momento gravador e vai rolar todo tipo de assessoria que a gente não tinha até então. Então a gente ficou empolgadaço, né? Só que ao mesmo tempo que era um momento pra gente, a gente achava que era um momento, crise de CDs e tudo mais, estava no ápice. Ah, foi bem mal. Era que a internet estava dominando tudo e o CD estava afundando e nada do que a gente pensava que ia acontecer, aconteceu. Ao mesmo tempo que estava tudo bom por um lado, tinha gravador, a proposta, nós estávamos quebrando pau direto pela convivência, né? Ah, a gente estava convivendo há muito tempo e super cheio de dificuldade em São Paulo. Quatro caras ali começaram a morar junto do nada e muita diversidade, muita personalidade diferente. Então começou a ficar o clima entre a banda muito pesado, a gente brigava muito, 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 muito. Daí ocorreu um pequeno problema no final. Quando a gente voltou, a gente brigou. Eu acho muito legal essa parte da banda de ser sincera dos problemas que teve. Claro, claro. Que faz parte da vida, faz parte da vida da banda, né, cara? E falar abertamente pro pessoal. Eu acho que o primeiro passo pra gente superar tudo que a gente passou, que a gente... Cara, a gente se pegou no pau, a gente se processou, se difamou pra lá e pra cá. E eu acho que o primeiro passo pra gente poder dizer mesmo que superou isso é a gente poder falar com a maior tranquilidade. Isso aí. Se o cara tá falando com o rabo meio preso ou não tá falando direito é porque não ficou muito bem. Teve ainda todo o período com o John, que daí eu acho que os guris são bem melhores pra falar do que eu. Na época que a gente, um dia antes de assinar com o gravador, a gente quebrou um pau. Daí acabamos brigando com o barulho. Na verdade a gente já tinha quebrado o pau várias vezes. Mas a gente quebrou mais um pau. Quebrou ao final da árvore. Aquela gota d'água aí, sabe? E daí um dia antes de entregar todo o trabalho e tal, a gente quebrou definitivamente o pau. E daí chegamos à conclusão de que não havia como continuar daquela forma. Uma banda que tem com mais de 10 anos de história, tem alguém que escreve bastante. Pra ter o conteúdo. Quem é que tem? Tudo, Ivan. Esse cara, né? Então o cara da caneta que pede aqui e chega pra galera. Se não fosse esse cara aqui, velho, não tinha. É mentira, cara. Ele põe a cabeça na terra. O cara que menos falou até agora ali é o cara. É louca, é isso aí. Ele põe a cabeça na terra e sai... Só observando que a galera escreveu uma nova música. E o nome da música que você já fez, Bruno? Sobre a entrevista, sobre o programa. É, na verdade, anteriormente, eu e o Matt costumávamos fazer as composições. E depois quando o Matt saiu, eu assumi a bronca e é complicado. Porque sempre tem alguém contigo e em muitas músicas o Matt encabeçou o projeto. Eu tive que assumir sozinho. Nossa, assim, sozinho é foda. E aí, mas foi, né? A gente fez o Gênesis, fez algumas do Resistência inéditas, né? Que o Matt não... No Bird's Bone. E aí agora, as nossas composições, nós provavelmente... A gente vai ver... Musicalmente, a gente faz todos nós. Foi muito assim, ó. A gente tinha uma ideia de que no início da banda, tudo encabeçado pelo Matt e pelo Burn. O Matt escreveu a maioria das músicas do Resistência. A verdade é que eu não sabia trabalhar muito bem em grupo no primeiro CD. Então assim, a gente não sabia como é que funcionava isso muito bem entre banda. Daí depois que... Quando eu entrei ali, a gente tinha um negócio de dividir assim... Pouquinha coisa, assim, sacou? Era uma coisa meio assim, arbitrária, assim... Tipo, meio individual. Não, não. É meu negócio, não tinha Matt muito, entendeu? Então era um negócio assim... E todo mundo achava que assim era o certo, na real. Naquela época. Então quem mais se misturava era o Burn e Matt ali, que eram amigos há muito tempo, né? E depois que Matt saiu, não tinha... Ou era o Burn ou não era ninguém. Porque eu não ia fazer uma música sozinho, entendeu? Não, não tenho costume de escrever. Eu também não. Não tinha esse costume, né? Eu nunca escrevi uma música sozinha. Você não faz uma música? Não sei, vou pensar nisso. Eu tô pensando em Avestruz. Eu acho muito bacana que é uma grande terapia da banda, entendeu? Porque às vezes a banda conversa muito pouco sobre o que passou. É verdade. É verdade. Tá sempre tocando, tá sempre pensando no futuro. E daí na hora das entrevistas o cara começa... Começa a parar pra pensar na vida. Quando alguém fala assim, do amigo do lado, do amigo do lado, o cara olha... Aqui tá falando, mas do lado tá pegando só sentido. Tipo, ah, que legal, pensa isso de mim. Às vezes eu também adito, às vezes, diretamente. Isso é muito legal, cara. O John tinha essa parceria de mandar ideias, não sei o que, né? E daí a gente adquiriu isso na banda, né? Começou um mandar lento pro outro e isso não existia antes, né? Isso aconteceu no Gênesis, assim, de o Bernie mandar uma ideia e eu falar Ah, meu, quem sabe uma frase assim? E o John mandava uma gravação dele e as coisas começavam a ser... E aí demorou um ano e meio pra ficar pronto. É. Aí, cara, foi um ano e meio de processo de aprendizagem. A gente não tinha essa dinâmica entre a banda. A cabeça toda, uma defesa da ideia e o outro destruiu a ideia. Não, mas é verdade. Foi um ano e meio porque a gente não sabia. Foi um modo de aprender, entendeu? A gente não sabia como fazer as coisas e a gente aprendeu nesse meio tempo, sacou? Sacou. E então, hoje a gente tem noção de como sentar e tal e fazer uma música em uma noite ali e fazer a música que a gente quer. Já começamos, aliás. Já começamos. O que vocês estão passando pra mim, talvez pro pessoal que tá dentro, que vocês são uma banda e voltaram e estão mais maduras. Com certeza. Sim. Pelas peças que passaram. É muita coisa. Idade, cabelo branco, brigas, processos, tudo amadurece. Muita estrada. Muita estrada. O que galera pode esperar do show de vocês ao vivo? Só música própria ou coloca um cover? Tem um cover. Sempre um cover. Tem um cover que a gente vai trocando. Um a dois covers. Por enquanto é um. Por enquanto é um. A gente defende o nosso som, né? Com certeza. Isso foi uma coisa que sempre aconteceu na banda. A gente prioriza. Quem vai no nosso show é pra ouvir o nosso som. Desde o início, mesmo quando a gente não tinha quase nada de fãs, a gente ia lá e mostrava o som, mesmo que a galera ficasse quieta. E a moral do nosso show é tocar quem tá olhando. Então, meia dúzia, dez pessoas se tocaram com som, beleza. Então a gente já adquiriu dez fãs. E assim foi somando, entendeu? Show a show. E hoje a gente faz os shows com as nossas músicas porque não tem porque tu vender trabalho dos outros. É. É o nosso trampo. A gente quer mostrar o que a gente fez, não dos outros fizeram. Você se classifica de alguma forma? Guagem, né? Guagem, né? Guagem, né? Guagem, né? Guagem, eu não gosto de me imitar. Eu sou vil, eu não gosto de me imitar. É um. São homens, né? São homens não tem grau. É o homem. Eu gosto de variar um pouquinho. Posso falar? Posso falar? Ele é o game dominante. É o alpha. É o alpha. Eu gosto de brincar, de montar e traixar. Então deixa eu falar. É o hardcore melódico, mas conhecido com o meu Hemocore. Não. Basicamente o rock, a gente tem algumas veias de hard rock, eu principalmente o Fel também, de hardcore também. É, porque a nossa adolescência foi toda no hardcore. A gente faz um rock que ao mesmo tempo ele é pop, ele é romântico, mas ele tem raiva, mas ele... Tem gente que acha pesado. Tem gente que acha pesado. Tem gente que acha leve. Cara, eu acho difícil definir a sorte. Acho que principalmente o Resistência era um disco bastante romântico, assim, né? E quando a gente lançou o Gênesis, a gente procurou ser aberto a novas ideias e abordar outras ideias. Resistência, o ano é? 2011. E o Gênesis em 2014. Em 2014 a gente lançou o Gênesis aberto a descrever sobre outros temas. É, tipo assim, no Gênesis tem temas sobre religião. Tem temas sobre socialistas, eu acho. Tem temas sobre religião, tem sobre concorrência entre nós mesmos, um falando do outro, tem algum problema que o outro teve, que não quer dizer que é amoroso, mas enfim. Tem temas sobre amor, entendeu? Tem coisas que no Resistência não tinha. Resistência era mais sofrimento. Tinha muita raiva, tinha músicas nossas. O segundo match tem uma música nossa contra ele também. Mas isso é mentira. E você é viagem dele. E você é viagem dele. E você é viagem dele. Qual é o música? Ele acha que tem o silêncio é pra mim. Qual é? Qual é? Não, não. Teu silêncio. Que é uma das músicas que a gente criou. É pra mim. Quem escreveu o Teu Silêncio? O Burn fez pra mim. E eu queria pra alguém que não é pra ele que não é. Escuta aqui o silêncio do CD. Tem uma... Daí vocês vão ver. Ele tava com raiva de mim, ele disse que quando pensava em mim o bom virava o pior. Daí vocês vão ver quanto a banda é gay. Tem uma... Que o Silêncio promete. Tem uma... Que o Silêncio promete e a banda é muito gay. Tem um trecho da música que é que os desejos me perturbam só de imaginar. É porque eu queria o corpo dele nu, velho. É por isso. É porque eu queria o corpo dele nu. Segundo ele. Porque o teu desejo era a morte dos outros. Aí perturbava. É, pode ser também. Eu queria matar eles. Esse é a mão da música. Antes que eu não toquei, ele ia começar. Comecem a se tocar. Eu vou perguntar onde que a galera pode conseguir achar os links e tudo mais. Sex Shops. Meu Deus. Essa é a entrevista mais louca que a gente vai ter. Porra, mano. Tem até pegadinha de cabeça de pia. É, eu tinha tido. Eu tinha tido. Eu tinha tido. Oi? Delitos.com Delitos.com Na internet, né? Tá na internet. É na internet. É na internet. Pode acessar os links da Delitos no youtube.com.br delitos. Deixa o cara falar certo. Deixa o cara falar certo. É o único que não tá bebendo. Pode acessar no facebook.com.br delitos.com.br delitos.com.br Tem todos os links, todas as informações. No instagram.com.br delitos.com.br delitos. Tudo.com.br delitos. Parabéns, por favor. Vocês tem quase 10 mil seguidores na contentia de vocês. Um recado pra galera que curte o som de vocês, que se identifica com o som de vocês. Precisamos de agradecer a cada um dos quase 10 mil que estão lá curtindo. Espero que vocês gostem do trabalho que vai rolar ano que vem, 2016. Acompanhem, continuem acompanhando a gente. Curtam, compartilhem. A gente precisa muito da participação de vocês. Não só vocês curtindo no sentido de ouvir e tal. A gente precisa muito da participação de vocês. Compartilhar, curtir, comentar. Não só na internet, mas vai na casa de um amigo. Pô, tu conhece a Delitos, cara? Eu acho que tu vai curtir esse tipo de som e tal. Espalha pra lá. Bota lá. Eu te quero cantando. Eu te quero cantando. Galera, quero você aí. Essa é a banda Delitos. Uma entrevista diferente, uma entrevista engraçada pra galera curtir. Gozada. Gozada. E tá muito gostoso. Muito obrigado por abrir a mente de vocês. Eu vi que tem muita coisa louca aí dentro. Não há mais umas 6 horas de entrevista. Não agradeça a Edel Brown. A Edel Brown. Edel Brown. Patrocínio Edel Brown. Vai ter um clique agora no final pra vocês curtirem. Manda um super bem. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Você vai perceber que me perdiu Hoje você vai procurar Eu não vou instalar E você vai saber Hoje você vai saber que nada é impossível E você vai saber